Não, Kurt, palavra, eu não terminei. O negócio aqui, eu acho que isso é chocante, o que eu vou dizer agora é chocante, tá? Mas desde que eu mudei para São Paulo, tá? Vai fazer sete anos esse ano. É lá ainda, meia suas palavras, cara. Eu não escutei nenhum barulho de tiro. Nunca. Isso eu acredito. Nunca. Isso eu acredito. A última vez que eu escutei barulho de tiro foi quando eu fui no Rio. Mas onde tu morava ali com a tua amantinha, os barulhos de tiro? Claro, tem qualquer lugar do Chile ainda. A gente ali era legal. Não, é legal, mas eco, cara. Foda-se de onde é que é, você escuta. De alguma maneira ou outra. Você escuta o barulho e você fala assim, ah, isso aí não foi um tiro, né? Mas não sabe. Tá tendo festa, sei lá. Sabe como é que eu fui parar lá em Curitiba, cara? Eu tava jogando... Eu lembro, sabe qual é a parada? Se eu fui parar lá? Eu tava na mesma época querendo melhorar de internet tu também. Não era isso? E aí a Mariana tá até procurando uns lugares lá no Recreio também. A gente procurou até uns lugares juntos. Lembra, é verdade. E aí de repente tu... Não, eu não vou ficar no Rio, vou... Então, mas sabe como é que foi isso aí? Como é que deu esse clique assim? Cara, eu tava falando com o moleque pelo Discord. E aí começou o tiroteio do caralho na minha rua lá. Caralho! Aí o moleque falaram assim, o Drizzy falou assim... Essa linha não? Isso, isso. Tá quebrado de azul assim. Depois eu fui descobrir que o cara foi um cara... Tinha que eu ganhei pra ele pra Curitiba. Chamou, chamou. Na minha rua... Depois eu fui descobrir que os caras roubaram na frente do North Shopping. Fugiram na minha rua pra roubar um carro. Quando eles chegaram pra roubar o carro, o piloto do carro era a polícia. Toma. Aí deitou um e deu um tiro na bunda do outro. Mas enfim... Aí os moleques... Cara, porra, é essa aí? É GTA da vida real? É. Aí o... É o cara que tá jogando FIFA e o Orlando Warzone no fundo. Aí, porra, vem cá conhecer Curitiba, pá. Aí eu fui lá e fiquei, cara. Eu lembro que na primeira semana eu tava chegando lá no prédio dele. E aí eu tava vindo um... Era roscura pra caralho, assim. Com um monte de árvore. E vindo um carro assim, devagarzinho, preto, todo filmado. E eu boladão com ele, abri logo o portão aí, velho. Porra, minha irmã, tá estranho pra caralho, cara. Aí ele parou na maior cama do mundo e disse, olhou pra mim, cara. Tu não tá no Rio de Janeiro, não, cara. Relaxa, pô. Voltou. Continuou tentando abrir o portão. O carro passou. Foi embora. Devagarinho. Tu boladão. E foi embora. Mas tem uns caras que gravam um conteúdo desse no Rio também. Que aí o cara vem com isso, filme assim. Aí param a galerinha conversando na rua. E o cara lá, quer ver bolar? Aí ele vai um pouquinho pra frente. Do nada, puxa a ré, abri no vidro. Não, o vagabundo some, homem. Some. É, vamos caldados, né? Porra. Eu morei lá numa rua chamada Paim Pamplona. Essa rua, ela é lá no Jacaré. Ela tem duas... Acho que são duas entradas que tem nela pra favela do Rato Molhado. Foi um... O Rato Molhado. Não, eu corte aqui. Disclaimer pro maluco do Bop. O Pimentel que veio aqui e falou assim, caralho, mano. Esse lugar aí é pico, cara. O cara me mandou um zoológico, né, pô? Que eu tava no Jacaré, pô. Tem o Macaco também, também tem o Morro do Macaco, né? O Morro do Macaco é LPL em Vila Isabel. Só atravessava o Noel Rosa ali. Eu morava basicamente embaixo do túnel Noel Rosa. E aí, cara... Por que eu tô falando isso? Eu não sei. Alguma coisa barra pesada aí. Não sei. E aí eu tava chegando em casa. Eu tava chegando em casa do trabalho. Eu tinha ido pra aula normal. Daí eu tava chegando em casa. E eu tinha o Línea Preto todo filmado também. E aí... E você tinha o Líneazinho dentro do Línea. Que tu fazia os vídeos boladão, pilotando, rasgando todo mundo. Eu lembro. Hã? Que tu fazia os vídeos boladão, rasgando todo mundo no trânsito. Aí eu cheguei... Moleque, de noite, um dia. Eu chegando em casa, que assim... Os polícias... Eu tava de tocar aí na boca da favela ali. Eles saíram já com os fuzils na minha cara, que assim, ó. O carro todo escuro. E eu, caralho, eu não tinha visto os caras. Já acendi as luzes todas, já abaixei o vidro. Camisinha com a gola polo. Os malucos deram aqui assim, pá. Professorzão, pá. Perguntaram os bagulhos ali, onde é que eu moro, não sei o que. Onde é que eu tava indo. Mas assim, esse dia foi um dia que eu achei que eu fosse tomar um tiro ali sem querer. Porque os malucos já vieram aqui assim, ó. Do jeito que eu nunca tinha visto. Eu já tinha tomado várias duras, mas assim... Acontece com polícia e acontece também com os caras do movimento também, né? Que tu entra num lugar errado lá, se tiver de bobeira, disse o filme, passa, pô. É, mas é que ali meio que eu, de fato, morava ali, né? Caralho, aconteceu o negócio aqui. Porque assim, aqui em São Paulo eu nunca tomei dura. Aconteceu uma vez... Mas nem vai levar, pô. Não, mas aconteceu uma vez no Paranablitz, mas era tipo, lei seca, tá ligado? Dura? Mas a gente chama de dura, tá no carro e alguém mandar tu parar pra mostrar o documento? É. É, esse é o dura. Versão leve, no caso, né? É, versão leve. Com arma na sua cara e tal, coisa que aqui não acontece. Isso assusta muito, né? Não, acontece. Mas assim, se tiver 4K dentro do carro, com arma... É, depende da cor também, né? Não, aquilo lá é bem pior. É sempre com arma. É, não tem outra versão, né? Não é, porque assim, a Thaís, ela não conhecia esse mundo. Aí ela foi pro Rio pra mim pela primeira vez e aí ela viu que deu azar. Não é azar, na verdade isso acontece como... Do aeroporto até a casa da minha mãe, aconteceu tanta coisa. No caminho, no caminho, agindo táxi. Ela passou toda a experiência. Ela escutou tiro, ela viu um ônibus fechar um carro e o motorista do ônibus sair e começar a berrar um conto no meio da rua. E ela viu... Porque é muito comum lá no Rio, os caras vêm com o carro de polícia. Não, não, não. Primeira vez que ela foi comigo. Com cada janela um fuzil pra fora. Vamos aterrorizar a esposa. Eu nunca tinha visto isso, então ela ficou bem assustada assim. Aí aqui, faz alguns meses, a gente saiu e a gente voltou. Eu não sei o que foi, sei lá, foi uma sessão de semana. Sei que era de madrugada mesmo, normalmente, quando fica a lei seca por aí, né? E aí ela tava dirigindo e a gente tava indo e teve a blitz lá da polícia. No Rio de Janeiro, pelo menos eu, na época, qualquer blitz que eu parava ia ficar tenso, né? O cara vai com a arma, o cara sei lá o quê. A gente sabe das histórias. Bom, tá, eu vou pular você. É melhor, né? Pra vocês é tenso também? Blitz? É, dura. Então, vou falar uma o que eu senti. Tipo, ali no... Vocês vão conhecer mais do que eles. Mas porra, mas eu acho que eu te cortei no meio da tua história. Não, é só terminar. Aí chegou ali, a Thaís... Isso que é louco, eu te amo, meu amor. Mas isso foi muito coisa de maluco, desculpa. Assim, toda feliz que foi parada na blitz. Ai, eu nunca fui parada numa blitz, eu quero soprar no bafom. Toda fofa, eu tô feliz. O PM chegou pra ela, boa noite, vocês vêm de onde? Bebem alguma coisa? Ela, não. Aí botou o bafom, ela soprou, a gente foi embora. Ela é fofinha, ela é... Cara, no Rio de Janeiro, isso aí o cara vai achar que você tá debochando, inclusive, tá? Você cuidado com isso. É, é. Mas o que tu ia falar? Então, eu ia falar que ali pra você sair de São Conrado pra ir pra Barra, você passa por um viaduto que... uma ponte que é o caminho principal. Tem um outro caminho que você vai pela montanha ali por cima e tal, uma área mais verde, não sei o que, né? Porque eu tava com as ansiedades... Porque eu já tive o bagulho no pulmão e tal, eu tava achando que tu tava voltando. E aí, porra, tinha acabado, né? Busquei o médico, tinha feito a cirurgia, não sei o que. E aí... Puxa ele, pô. E aí, porra, aí eu falei, pô, amor, vamos voltar ali pela... Pelo Joá, que é, pô, mais árvore e tal, quero respirar fundo e não sei o que. Passou a primeira, passou a segunda, a Blitz. Ai, ô filha da... Para! Eu falei, opa, e a Mayara já naquela. Celena, Celena, que porra é essa? Eu falei, calma, amor. É ela que tava dirigindo? Ela que tava dirigindo, ela que dirige. Ela é pilota de fuga, exatamente. Ela que comanda o Cilicão. Ela de onde? Ela de Curitiba, né? Curitiba. Não, de... Ou essa história, meu irmão. É mais carioca de todas. Essa história... Tu tá ligado a história de Curitiba? Eu lembro, eu lembro, lembro, lembro. Lembro, perfeito. Bruno, cheio de caô pra cima da mina, mandando mensagem. Lembra da tua... Papinho, 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 cheio de papinho, cheio de papinho, cheio de papinho, cheio de papinho. Salve Renegames, braba demais. O foda é que ele falava pra mim assim, caralho, cara, ele é muito gato, mulher, cara... Renegada Gamer. Vou chegar nessa mina, vou chegar nessa mina, vai lá, irmão, vai lá. Eu lembro, na BGS. E aí, o cara falando que o pai não tem o bigodinho transante. Não, mas peraí. Tamo falando de que uma época pra trás aí tá pegando ninguém mesmo, não. Mas vamos lá, continua a história aí. E aí, porra, só que é aquilo. Você, ao mesmo tempo que se sente seguro, que tá rolando a parada no RJ, não sei se é escroto falar isso aqui. Mas tu tava devendo? Não, nada devendo. Então, isso é que é louco, porque assim... Na verdade, é o seguinte, eu não sabia se o carro estava certo. Podia estar devendo aí, né? Mas de ver outras coisas, não. E aí, tipo assim, eu fiquei naquela... Que outras coisas tu ia estar devendo, Bruno? Não sei. Realmente, eu não sei. Um flagrante aí, né? É, pode ser qualquer coisa, né? Tantas coisas. Aí, os caras pararam a gente e eu, porra, a Maiara tensa, porque é a primeira vez que aconteceu aquilo. E eu, tranquilo, porque eu não sabia que não tinha nada. Tinha um mercado que a gente tinha feito, uma picanhazinha e tal, fazendo churrasquinho em casa. Se fosse dar uma bad trip, não era cana, né? Era uma bad tripzinha, não era cana. Aí, não. Aí o cara chegou, pô, não sei o que, vamos ter que revistar aí, não sei o que, não sei o que lá. Aí, pô, já é. E eu com medo, o quê? Dos caras botarem, sei lá, vai que põe. Sempre tem essa história dos caras botarem um bagulho. Eu nunca vi. Nunca vi também, mas com medo vem. É desonesto dizer que eu já vi, mas que eu já ouvi. Eu não queria falar, porque a maioria dos policiais são bons, né? Mas, certamente, tem um ou outro ali que faz essa porra. E ali naquele lugar, normalmente é o seguinte, no Rio, tem uma viatura só, tu vai perder um dinheiro. É, vai. Tem duas, três, reboque, aí já é outra história. Mas uma é pra te arrancar um quequer. Aí, porra, eu falo um casca. Você tá ligado que ele fala qualquer porra no final? O que que tu já perdeu de mais esquisito pros caras? Como assim que eu perdi de mais esquisito pros caras? Pros caras, sim. Eu já perdi um... Pro polícia? Um drop de ralda. Não, pros caras. Pros caras. Não, tipo... Aí eu fiquei com medo de jogarem alguma coisa ali e falar que tinha. E como é que eu e Mayra vamos nos defender, né? Não tem como. E quando ele começou a revistar, ele viu... Hum, picanhazinha! Hum! Negocinho! Como é que ele falou? Aí eu, porra, picanhazinha, né, chefe? Vim aqui do médico agora, sofrendo de ansiedade, não sei o que. Ele é, né, e tal. E nem olhou a porra do documento do carro que se bobear tava. Aí a Mayra já, mas porra, você chega assim e tal. Eu falei, não, é porque paramos aí um casal parecido. Vocês, que o cara tinha arma no carro, não sei o que. Falei, porra, então já aliviei que eu senti que o maluco já... Aí botou a gente pra meter o pé. Mas bate, esse ainda tu, tipo assim, sente seguro ao mesmo tempo. Mas toda vez é estranho, né? Pra mim também, toda vez é estranho. Qualquer dura é estranho, né? Aqui, cara, aqui é o seguinte. Aqui, vocês chamam de blitz lá, né? É. Que a gente chama de comando. Comando é os caras parados ali, você vai passar pelo canto, eles vão lançar a lanternona na tua cara pra ver como é que tá o seu zoião. Se tiver assim, você tá fudido. Se tiver o zoião off, Xenon desligado, você passa namorado. Por enquanto. A cara ficou bolada. Tá devendo? Tá apaiado? Não, tá apaiado. Não, mas aqui assim, é o comando. E às vezes, quando você tá com três manos no carro, quatro manos no carro, tá ligado? O Celtinha, rebaixado, quatro rodas. As quatro rodas é mais caras que o Celtic. A gente deu com a minha mina, por exemplo. Ah, sim. É diferente. Aí os caras vão atrás, ligam o bagulho. Você que já é mais o carro do teu, já sabe, o cara já olhou, esse é o carro do pai do cara. É. Mas, porra, assim, cara, tem uma galera que tá assistindo a gente agora que meio que os caras cresceram sendo mal educados por nós. Mas por você, pô. Então, mas é que tá. Todo mundo que eu vejo, que pelo menos que chega até mim, que fala que eu assisti a gente lá da antiga, tudo maluco gente fina, vou te falar. Todos são gente fina. Eu sempre peço perdão, inclusive. Você fala, perdão, cara, desculpa. Várias vezes já devem ter visto aí os caras que chegavam em mim e pediam pra eu xingar a mãe do cara. Aham. Né, cara? Porra, o Igor, cara, é uma peça única, cara. É uma peça ali de pré, o quê? 2018, 17? Ah. Que não tinha filtro nenhum? Não, de 2000... Não, até 2016. 2016 começou a desmonetizar. É, começou a mudar. Ah, é verdade. Começou a mudar as paradas, né? É verdade. Quando saiu aquele bagulho de travar a viu no 300 e... Isso, 301. E aí era o fim dos tempos quando dava isso também, né? Exatamente. E agora, como é que vai mudar? Ah, era isso, era maluquíssimo. Então vai ser o conteúdo agora. Caralho, nos tempos que travava o vídeo no 301, moleque. Pô, travou no 301, meu vídeo estourou, eu tô bem pra caralho, pô. É isso, é isso. Tinha que travar rápido. Tinha que travar rápido. Se demorar pra travar, fudeu até lá. Caralho, não fazia o menor sentido. Não. Pensando hoje, por quê, cara? Caralho, quando é que acabou essa porra? 2016. Aí tiraram o 301 e aí ficou foda. E agora atualiza em tempo real, né? Sim. Quase, né? No estúdio você vê bem mais, mas... Caralho, não. Cara, olha, eu tenho...